Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as solicitações enviadas no YouTube, lanche fácil e rápido no forno. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são fatias de pão de forma, queijo prato, peito de peru, mussarela, orégano e uma pitada de pimenta do reino em pó, creme de leite, molho de tomate, requeijão, mostarda e ketchup. Usaremos também uma travessa transparente. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Na travessa, nós colocamos o molho de tomate para forrar. Acrescentamos as fatias de pão, mais uma camada de molho de tomate, fatias de peito de peru, pode colocar também o presunto ou o apresuntado. Colocamos a mussarela, requeijão cremoso, espalhamos bem. Colocamos mais uma camada de pão, mais uma camada de molho de tomate. Agora colocamos o peito de peru. Se ainda tiver mussarela, você pode colocar aqui por cima. Você coloca os ingredientes que ainda tiver. Colocamos o queijo prato. Espalhamos o creme de leite. Polvilhamos com orégano. E por último, nós colocamos a pimenta do reino em pó. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Apenas para derreter o queijo. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita estava no forno. Cheirinho bom, gente? Agora vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora vamos cortá-la para vocês verem como ficou. Geralmente nós tiramos o tamanho da fatia do pão de forma. As camadas de pão e dos outros ingredientes. Muito fácil de fazer. Um lanche rápido e muito saboroso. Nessa receita, só o pão de forma não é opcional. Os outros ingredientes são opcionais. Você coloca se preferir e a quantidade que desejar. Você pode congelar e aquecer na hora que for consumir. Então esta é a nossa receita de hoje. Lanche fácil e rápido no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no Youtube e no nosso site canaljaniloures.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.